Fora, Edward! A gente tem que sair louco daqui! Bora, bora! Não vai aguentar! Eu sei! Vai nessa! O telhado vai te salvar! Vem aqui! Eu tô bem! Fora! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Desgraça! Maldito! Vem aqui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL